Música Ei Ei, ei, ei Vai com ela, vai com ela Ei, vai com ela Golete, goleete, goleete Valeu Eu tô marcando aqui Senhor, tô marcando aqui Ah, beleza Vai rodar direto Não, ela tá marcando o tempo, Fera Ei, ei, ei Vai Ei, ei, ei Ei, ei, vem Ei, ei, vem Não, vocês podem orientar o time Eu tô só fazendo a filmagem Pode orientar, cada um pode orientar um time Pode orientar Ei, vai Pode escolher um time, um, vocês e pode orientar Viu, professor? Cada um pega um time e pode orientar Eu quero levantar Eu Você Sua Ó, o rato Boa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai minha, eu tô mandando que você passar Vai Ei 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 Tira Tira Vai, fils E aqui Esses Ei E aí Toma lá Pero mais não frequent tira aqui, tira aqui tira não tira você vai ficar brincando lá fica tudo nada de boneco não vou ficar sobrando não tá sobrando várias ei ei bola cruza naquele jeito boa sai no menino acima 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 descia é Vamos, vamos, vamos. 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 Vai, vai, vai! Professor, pega o time de laranja, orienta, vou pegar o outro professor para orientar o amarelo. Faz de conta que é time de vocês mesmos. Professor Siete, faça favor um pouquinho. Professor, você vai fazer alguma coisa agora ou não? Não, não. Pega o time de laranja e orienta elas. De boa? Pode ser? Como se fosse o técnico delas, pode largar a prancheta aí. Pegou o amarelo, pegou o amarelo Siete. Pegou o amarelo Siete. É. Faz de conta que é teu time, eu quero ver você como técnico agora. Vai lá, vai lá. Se não quiser eu já pôo o professor ali ó, para ser técnico. Não, quer ou não quer? Vai pipocar ou não? Não, não, não. Vai pipocar ou não? Vai. 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 Pode ser, mas você matinha, olha o que está ficando de lado, boa já para ser técnico. Vem, vem, vem! Vem, vem. Obrigado.